Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vamos acompanhar o unboxing da placa de 100 mil inscritos aqui do canal. Antes de acompanharmos aí essa unboxing, de vermos aqui se... Espero que esteja tudo certo dentro da caixa, espero que esteja o nome certo, tudo certinho. Mas antes da gente acompanhar aqui, eu queria agradecer a todos vocês aí pelo carinho, pelo apoio que vocês vêm dando ao canal. Muito obrigado aí a todo mundo que é inscrito no canal, segue acompanhando os conteúdos, comenta. Mesmo você que não tem tempo de comentar, não tem tempo de dar like, mas a sua inscrição aí já conta muito aí pra gente chegar nesses 100 mil inscritos aí. Vamos pra cima, né? Vamos continuar aí com o canal. Independente das coisas que aconteçam, ruins, boas, a gente tem que continuar, né? Então, enfim, tá a placa aqui. Vamos fazer o unboxing agora, ó. Por favor, diz que a placa tá com o nome certo, tá tudo correto. Eu tenho... Fico até preocupado. É porque eles não vão mandar de novo, né? Então vamos abrir, ó. Ai, soltei um. Abrir, abrir e abrir. Não, não abri ainda. Tá, peraí, não pode cortar o dedo. Peraí, abre devagar. Não, vai riscar a minha mesa. Eu prefiro cortar meu dedo. O meu dedo sara. O meu dedo passa hipoglose, um band-aid e tudo fica bom. Agora a mesa não. A mesa tem que pintar de novo. Aí vai dinheiro, você é doido? Aí, então, aqui veio a caixa. Ela veio dessa forma. Aqui atrás a gente vem um plástico, tem um invoice, um documento com seus dados pessoais. Deixa eu ver quantos minutos tá o gravador. Beleza. Vamos abrir. Ai, como é que vem? Como é que vem? Como é que vem? Ô, 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 oi! Veio um plástico. Gostei desse negócio. É macio, é molinho, cara. O que que tem aqui? O que que é isso? Parabéns por atingir o marco no número de inscritos. Então, um cartãozinho do YouTube. Eu já aproximo pra vocês verem de perto, tá? É, legal. Uma carta. Uma cartinha aqui do YouTube. Legal, bacana. Show de bola. Cartinha do YouTube. Da hora, show. Ô, até que o papel parece um diploma de escola, cara. E aqui a placa. Ô, escreveram o nome certo? Eu já tava pensando, mano. Esse cara vai colocar um L a mais, vai inverter o E, colocar um A. O que que a gente tem aqui? Mais um papel. Tem alguma coisa aqui debaixo? Tem dinheiro? Não tem dinheiro, não. Enfim, vamos lá. Fecha a caixinha. Fecha aí pra não ficar na minha cara. E aqui a famosa placa do YouTube. Na verdade, eu pensei que fosse até maior, mas tá bom. Deixa eu abrir. Vamos abrir. Tira já daqui. Deixa eu ver. Caraca, é pesada, bicho. Eu pensei que era leve. É pesada, hein? Ó. Aí ela tem dois furinhos aqui atrás. Eu vou aproximar a câmera pra gente ver de pertinho. Ela tem dois furinhos aqui atrás pra poder pendurar lá na parede. Mas ó, espelhado. Ô, menino bonito danado. Mas enfim. Tá aqui a placa. Veio com o nome certo. Tá com algum amassado, alguma coisa? Não. Tá tudo intacto. Tá tudo inteiro. Boa. Show. Vou aproximar. Cara, eu tenho a impressão que o logo do YouTube tá torto. Sabe aquele cara que tem tique, né? Que fica olhando? Não. Isso aqui não tá alinhado certinho. Tá meio torto, mas enfim. Eu vou aproximar aí. A gente vai dar uma olhada na placa. A placa tá bonita, tá? Só o logo aqui que, sabe? Tipo, eu gosto de ver a coisa alinhadinha, retinha assim. Aí você olha e o negocinho tá torto aqui, cara. Enfim, vou aproximar pra vocês darem uma olhadinha. Vocês verem se é loucura minha. Pra mim tá torto. Mas eu não sei se tá torto não, tá? Vamos aí. Vou mudar a câmera aí. Prontinho, então. Mudei a posição da câmera. Então, aqui vocês estão vendo. Veio um negócio. O que que é isso aqui, cara? Vamos dar uma olhada o que que é. Abre aí. Não faço a menor ideia do que que é isso aqui. É um gel? Que merda é isso, cara? Um algodão? O que é isso? Vaselina? Mano, sério? O que que é isso, velho? Isso aqui é vaselina? O que é isso, mano? Que horror. Parece... Aqui a carta, né? Do YouTube que eles mandam. Aparecendo um diploma aí. É bem feito, cara. Cartãozinho. E aqui a placa. Eu tô louco, cara? Eu tô louco. Pra mim tá torto logo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá meio torto. Tá meio que pulado, assim. Tá exatamente... Mas deve ser assim mesmo, né? Deve ser assim mesmo. O cara aí que gosta das coisas alinhadinho, bonitinho, né? Em ordem, mas deve tá certo aí. Ou talvez não. Talvez tá torto. Enfim, é uma pergunta que eu sempre vou me perguntar pela minha vida toda. Mas enfim, né? Tá aí a placa. Certo? Presented Mellow. Esse daqui, essa placa, quando eu fui fazer a solicitação, eu já pedi pra alterar. Eu já alterei o nome, né? E deixei, tirei o oficial e deixei só o Mellow. Mas enfim, a placa tá aí. Bonitona. Beleza? Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou o vídeo. Deixa aí nos comentários se pra você esse daqui tá torto ou não. Enfim, se você tiver um tique que nem de ficar olhando, isso daqui tá torto. Você vai se incomodar. Mas enfim, releva isso. Toma cachaça. Pra mim já vai tá certo e já era. Tá tudo certo. Beleza? Muito obrigado aí a todo mundo, né? Agora eu vou dar uma limpadinha aqui no espelho da placa. É isso aí. Muito obrigado pela visualização. A gente se vê no próximo vídeo. Agora eu caçar onde eu vou colocar. Mas o louco tá torto, cara. Eu tô vendo que tá torto. Mas no vídeo não vai dar pra ver. Mas eu tô vendo. Mas é isso aí. Muito obrigado pela sua visualização. Valeu. Falou. Ative o sininho pra receber notificações de próximos vídeos. Beleza? E é isso aí. Tamo junto. Fui!